Fala aí galera, beleza? Cooper aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez galera estou de volta aqui com... Nossa... Fala aí galera, beleza? Cooper aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez galera estou de volta aqui com vocês na... Minha Toy Box, meu interior, estou confundido pra caramba, mas beleza, episódio número 16, 17, 19, episódio 19, ok? Bom galera, estou aqui com o Woody para fazer o quarto sim do Andy, seria o do Toy Story mas é o do Andy Pra quem... Eu nem vou explicar quem é Andy porque acho que todo mundo viu Toy Story, se você não viu pode sair desse canal agora e vai na janela mais próxima e pula Se você mora numa casa, sei lá o que você faz mano, porque pelo amor de Deus mano, Toy Story que não assistiu não tem vida, mas ok Bom, a gente agora vai pro nosso quarto andar que a gente já ocupou todo o espaço aqui, nesse andar aqui a gente fez... Putz, fez Bimax Hero, fez Finesse Fereb, fez Jack Skellington, fez Capitão América, fizemos o... Guardiões da Galáxia, o quarto deles, com todas as camas inclusive, fizemos dois Stitch, ok? E agora nós vamos para o quarto andar, ok? Então vamos subir aqui, eu botei uns quartos já lá, pra gente já acostumar aqui E depois... Vamos decorar aqui né, melhor é fácil Porque aqui eu tenho que botar de cor de... Aquela cor clássica que a gente tá... Não, que a gente tá botando em todos os quartos desses de transição aqui Essa aqui Esses quartos aqui não é de nada, nenhum quarto mesmo, a gente bota essa cor Aqui, aqui vai ser o quarto do Andy Bom, aqui também a gente vai mudar a cor Vamos lá Um, dois, um, dois e um, dois e... Vai ter um gosto diferente agora né? Essa aqui fica melhor, velho Sempre a mesma coisa né, fica meio chato Bom, aqui vai ser o quarto do Andy Aqui não tem espaço pra outra sala, ok? Não posso mostrar aqui pra... Não, pera... Cadê? Ah, ali... Aqui... Tipo... Não, pera... Tipo, é... Vocês devem ter visto, mas aqui não tem espaço pra manter nenhuma sala, nenhuma pequenininha assim não dá Então a gente vai ter que... Vai ser um quarto mesmo só fechado Então... Não... Burro Primeiro vamos fazer aqui Vamos pintar o quarto Andy... Vocês podem reparar aqui o teto fica... Muito louco de Buzz Lightyear, ok? Ahn... Agora... Aqui é a decoração do Andy Piso do Andy e... Aqui... A garra... A garra? Nossa... Os caras traduziram errado, é... Um garra... Que eles falam, né? Ou garra... Ou garra, né? A garra... Gente burra, viu? Meu Deus Um garra... Ok? Então, vamos lá... Vamos aqui pra decoração de parede... De... Não sei... As coisas do Andy... Vos em busca... Que eu não sei onde estão... Não sei... Aurora... Léo... Tron... Ary do Abará... Shield... Príncipe Fera... Capitão América... Cinderela... Disney... E... De parede não tem? Correto? Não temos a coleção de parede... Ai, que bom... Ai, que... Mar-a-a-vilha... Então janela, talvez... Janela... Janela fica legal, né? Não tem uma janela... Porque o quarto do Andy é cheio das janelas... Olha lá... Cheio das janelas... Né? Mas... Tá... Vai ter logo uma do lado da outra aqui... Ó, não... Tem uma aqui também... Beleza... Bom, não temos a decoração de parede... Que... Que triste, mano... Poxa... Tô até com medo que tenha pouca de decoração de chão... Porque aí não vai ter o que... Botar, né? Botar... Na cama... Online... Vai achar coisa agora do Andy... 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 Ah... Onde nós temos ali? Tô procurando... Aurora... Malévola... 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 Rapunzel... Ô, meu Deus... Onde são essas coisas? Aqui... Tá... Temp de doente... Primeiro começa aí... Eu vou deixar viradinho aqui... Não... Entrada sim, né? Mas... Mas... Mas melhor... Aqui... O clássico baú... O bolo de brinquedo... O bolo de brinquedo... O bolo de brinquedo vai ficar... Pequeno esse baú, hein? Aqui... Jogo da garra especial... Ah... Pequeno também... Pensei que ia ser um bagulho grande pra caramba... Aqui... Jogo da garra... Garra... Ih... Não vai me dizer que acabou... Pelo amor de Deus... Senão eu vou ter... Um ataque... Um ataque... Não pode ter acabado... Oh... Não... 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 Calma... Ele tem uma escrivaninha... Tipo aqui... Ó... Cômoda... Ele vai decorar com coisa normal... Acho que agora do Disney... Vamos pegar uma cama, né? Cama doente... Cama doente... Cama doente vai ficar... Aqui... Aqui a cama doente... Agora vai ter que pegar uma cômoda... Pegar uma luminária, né? Ó... Mesa cabeceira aqui, ó... Vou deixar essa aqui mesmo... Agora... Porque é um quarto... Então é um lugar pra ele se trocar aqui... Vai ter as cômodas aqui, ó... Liga essa aqui... Vai ligar, né? Liga... Tá bom... Não vai ligar... Então... Vamos fazer assim... Pronto... Que mais? Poderia ter tipo... Tipo uma escrivaninha, né? Porta casaco... Armário... Podia ter armário, né? Não tem, né? Ah... Uma... Uma mesa... Uma mesa tipo... Uma mesa tipo essa, mas... Não é a mesa ideal... Mas vamos... Vamos inventar... Vamos falar que é, né? A minha escrivaninha dele... Dos estudos... Brincadeira... Bonitinho... Legal a decoração só de parede, né? Essa coisa... Porque... Ficou meio lixo... Poderia ter um banheiro, hein? Hum... Banheiro seria uma... Puts podia ter um espaço pro quarto... Nossa... Fazer um banheiro ia ser... Nossa... Iia ser genial, velho... Isso aqui... Não tem muito espaço... Deixa eu... O banheiro vai ser... Vai ser aqui mesmo... Não... Vai ser aqui mesmo... Ó... A privada não dá pra lá... Aqui mesmo... E a privada vai ser aqui mesmo, ok? Já que não tem espaço... Ele vai me meter aqui... Pronto... Aqui... Assim mesmo... Vai ser assim mesmo... Ah, Cooper... E aí, mano? Vai ficar feio... Vai nada, cara... A gente tem um quarto assim... Que louco... Já sai do banho... Já vai pra sua cama... Assim, ó... Banheira não... Banheira não... Cara, você não vai querer essas feiras escuras, não... E agora... É o fim, né? É o fim... É o fim... Computador... Mesmo computador, talvez... Ó aqui, ó... Ó... Que beleza... Fala sério... O bagulho... O bagulho tá perfeito... Não, não... O bagulho tá sensacional... Não sei onde eu tenho que meter isso agora... Tem uma janela aqui atrapalhando... Mas tudo bem... Mamá, mamá... 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 Mamá, mamá... Acho que eu vou ter que apagar essa aqui, essa mesinha... Apagar a mesinha... Apagar a cadeira... Porque eu quero pegar o computador... Ou será que ele vai ser tipo um cara gamer assim... Que vai usar várias... Aqui ó... nossa ainda tem vivinho nossa mais uma mesa gamer essas mesas gamers chukra game não vai ser sessenta da hora mesmo se pegar essas cadeiras de cadeiras se uma cadeira mesmo não vai ter duas por que ele é povo nem eu tenho duas eu tenho dois monitor é isso é o fim eu acho a gente vai ter que meter alguma coisa o que a gente vai meter vai ter que ser decoração de chão porque de parede a gente tem que meter é que eles não vão ficar aqui dentro mas tem que meter o slink seria bem legal meter isso aqui vamos meter então o slink meteu o rex e vamos meter o porquinho e é isso acho que de resto não tem mais nada aqui né acho que não olha lá será que eles saem? espero que eles não saiam vou ter que trancar o quarto acho que vai ficar chato chato não feio então ele vai ter que meter decoração de chão mesmo para esse quarto onde está aqui o baú de brinquedo aquele coração tem um pouco vai ser esse aqui olha o garra o garra que a gente não tem quadro deles né infelizmente né galera não tem nem nada para pôr na parede para fingir que eu quero ter bandeirinha nada na dica de nada só se meter um quadro desse aqui que são dos disney originais tem a jesse ali né é legal talvez realmente esse quadro aqui mesmo ó sei lá são uns caras brincando assim tipo aqui a tua história disso aí mesmo e é isso aí esse é o fim de mais um quarto bom é isso aí bom aqui tá a entrada olá aqui temos o nosso quarto temos o nosso chuveiro o banheiro aqui a cama criado mudo despertador baú dos brinquedos ali ó dá pra usar ó que legal ah que louco mano é da hora ah tá e o rex foi lá brincar isso é pro proposital isso aqui será será que o rex vai de novo né ah o rex nossa que inteligente velho o rex vai mano porque ele no filme né ele joga videogame né nossa mano que ou mano que louco velho ou muito louco mano muito louco e aqui a mesa gamer dele aqui ó jogando vários minecraft aqui vários o que tem mais de pc dá pra jogar tudo de pc mas sei lá o cara deve jogar lol aqui o Andy largou os brinquedos aqui no baú aqui ó a bola o que mais tem nesse baú ainda dá pra ver direito que tem nesse baú não dá pra identificar bom aqui temos o rex os cara espero que eles fiquem aqui e é isso espero que vocês tenham gostado desse quarto do Andy eu gostei para caramba ok e é isso aí vou ficando por aqui valeu pessoal falou e fui até o nosso próximo vídeo tchau 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 tchau